Olá, bom dia! Nós estamos no Clube Naval de Brasília, onde daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de transmissão de cargo do Comando da Marinha. O almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira vai transmitir o cargo para o almirante de esquadra Ilques Barbosa Jr. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o almirante Ilques ingressou na Marinha há 42 anos. Desde 2017, ele ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior da Armada. E o presidente Jair Bolsonaro vai chegar até aqui o Clube Naval de Brasília, de lancha pelo Lago Paranoá, que está logo aqui ao lado. Bom, e nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, receberam a medalha da Ordem do Mérito Naval da categoria Gran Cruz, a maior condecoração oferecida pela Marinha do Brasil, entregue a personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços à instituição. A TV NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de transmissão de cargo do Comando da Marinha, a partir das 10h30 da manhã. E você também pode acompanhar todas as nossas transmissões ao vivo pelo site nbr.gov.br e pelo nosso canal no YouTube. De Brasília, Luana Karen. E você também pode acompanhar todas as nossas transmissões.